A região nordeste morreu na tarde de hoje no Hospital Santa Rosália em Teoflotone o policial militar Henrique Passos Neves de 28 anos após complicações de um atropelamento o qual ele foi a vítima. O militar que era de Teoflotone trabalhava na cidade de Padre Paraíso no Vale do Jequitionha e também era um dos instrutores do Proerde. O PM entrou na corporação em 2016 por meio do curso de formação de soldados realizados na cidade de Belo Horizonte. Em serviço, o soldado Passos foi atropelado por um carro na BR-116 na localidade rural dos Caldeirões próximo à entrada da cidade de Padre Paraíso, acidente que aconteceu na última sexta-feira. De acordo com a PM, no dia do acidente, os policiais pararam a viatura no acostamento da rodovia e desceram para perseguir alguns criminosos. Na volta, ao atravessar a pista, o soldado Passos foi atropelado. O motorista parou e prestou socorro à vítima, que passou por algumas intervenções cirúrgicas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.